Essa fusão é um brinquedinho. E agora com cinco pedidos, temos fusão de Age Slash com Machamp. A espada fica... Eu nem sei como isso funciona, na verdade, viu? Como que isso é uma espada? Isso parece mais um brinquedo. Se tiver alguma, algum escrito mulher e já tiver usado um negócio desses assim... Nossa, eu tô de parabéns, velho, porque aí realmente meu canal apela pra qualquer tipo de público, mas parece um pouco. Eu acho que vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Mas invertendo a fusão, fica bem da hora. Ele vira tipo... Ele pode te dar socão, se defender e te dar espadada. Boa sorte, viu? Eu te desejo toda.